Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, eu tô atrasado com o vídeo do Baro, tive uma reunião na represa, fui lá reunir com o pessoal, com os diretores, pra poder ver o lançamento do filme. Vai lançar agora em outubro, no comecinho, tá? Então, desculpa aí, não deu tempo de fazer o vídeo do Baro, foi muito cedo, eu cheguei agora, à noite. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui, que o nosso Baro tem disponível, beleza? Bom, o Baro, gente, vai embora amanhã, não, amanhã não, amanhã, desculpa, amanhã é sábado, domingo de manhã, tá? Então, domingo, às 10 da manhã, tá indo embora, então aproveita que você faz. Opa, abre relíquia, pega os lixos Prime, a gente fala de fazer lixo Prime, e troca pro Ducati, tá? Mas, vamos dar uma olhadinha pra você aqui, que interessante, apertar o S aqui, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Pô, podia, sabe o que eu podia fazer? Pera aí, deixa eu dar uma, ó, uma dica, gente, ó, é rapidinho. Em vez de eu ir com o personagem normal, eu vou com o Inaros Prime aqui, ó, pra você ter acesso a um outro local. Pra você comprar aqui um trequinho diferente, pera aí. Seguinte, tá vendo? Você tá com o personagem normal? Deixa eu pegar aqui o Inaros Prime. Sempre eu comento pro pessoal, mas como assim, Dan? Quer ver? Deixa eu pegar o Inaros aqui, ó. Já debutei a versão Prime dele. Inaros Prime, cadê o nosso amigo Inaros? Vamos ver, Inaros, se eu tenho Inaros aqui. Nossa, o meu Inaros, rapaz, tá aqui, ó, tá? Só funciona se você tiver o Inaros Prime da gente. Ok, ó, beleza? Vamos lá. Aqui lá no Baro, ele tem um acesso aqui, ó, quer ver? Que interessante, ó. Vai aparecer pra você conhecer um outro local, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se vai estar disponível aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Invasor do Void, tá vendo aqui, ó? Tá? Como você tem acesso a isso aqui? Você tem que comprar uma chave, praticamente, pra vir aqui, tá? Então só no Baro que vende isso aqui. O Baro está em Saturno. Vamos lá, dar uma olhadinha lá. Vamos lá, direto. O que que acontece? Se você vir com outro personagem, o Baro não mostra pra você estar comprando. E também pra você acessar aquele local só com o Inaros, tá, gente? Mas, você faz. Tá? Vai estar caindo minha cadeira. Você chama os seus amigos, né? Cada um compra um... Acho que é um bilhete de acesso lá. E tem umas coisinhas pra você trocar lá dentro, tá? Você vai ganhar uns bagulhinhos lá também. Vamos apertar essa aqui. Vamos lá. Estamos com o nosso Inaros Prime aqui. Agora vamos lá falar com o nosso Baro. Lembrando, gente, mais uma vez, tá? O Baro vai embora domingo, às 10 da manhã, tá? Então, aproveita aí pra você pegar seus itens. Você acha bonito, né? Cadê? O nosso Baro tá aí. Vamos lá, o nosso Baro. Deixa eu dar uma pulada aqui pra você ver. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, acho que eu falo, tá vendo? Sinalizador do Void, tá vendo aqui, ó? Só é possível... Se você vir com outro personagem aqui, gente, não aparece isso aqui, tá? Você tem que comprar isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Temos uma cauda de sentinela. Confesso que é desnecessário, tá? Não gostei disso aqui. Esse mod... Eu tenho 24, tá? Então, ele é pra corpo a corpo. Ele tem fogo e tem santistácio. É bom, tá? Mas não vale a pena. Porque eu formei bastante, tá, gente? Então, acho que não vale a pena, não. Só se você não tiver nenhum, vai, não quero farmar... Na dúvida, depois você procura, pesquisa na sua própria máquina. Tu tem o Codex? Ele mostra onde vem. Bom, aqui temos aqui escopeta, escopeta, escopeta e rifle. Bom, é o seguinte... Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui aumenta o dano crítico, gente. 70%. Isso aqui é bom pra... Ó... Uma Fantasma Prime, meu. Ó... Dá pra colocar, hein? Tá vendo aqui, ó? Você põe um crítico. Glacial. Você pode colocar aqui um glacial, que é... Ah, o gelo não é tão ruim. Né? Você pode colocar aqui um... Um elemento pra dar... Pra dar radiação, magnetismo, tá? Então, vale a pena. Esse aqui dá dano infestado, tá? 350 Ducati, 280 e 350. Vale a pena, tá? Temos uma arminha aqui, ó. Gracata. Confesso que eu não fiz nenhuma build pra ela. Eu gosto de jogar essa arma aqui, mas tem uma... Tem uma Gracata gêmea. Mas não é Prisma, tá, gente? Mas aproveita aqui, ó. É mais C11. Te dá mais C também, tá? Aqui você tem uma cena da tumba. Isso aqui é a única cena da... Essa pergunta. Você vai ali no acernal, no seu arsenal ali, na época do... Nossa, minha cadeira tá descendo sozinha. Você vai ali, tem o... Tem o... O Inaros Prime, né? No que eu tive, tem assim, fotografia, né? Aí você tira uma foto. Rapaz, minha cadeira tá caindo mesmo. Minha cadeira tá velha. Ele tá afundando sozinha. Temos aqui um glifo também do... Do Baro, tá? Eu passo. Aqui, como eu falei aqui, é de rifle, tá bem? Tá bem, gente? Mas aqui é contra a glinir, contra a vacina, é legal. Pô, tem quatro? São quatro, hein? Veio quatro. Quatro Prime. Aí tem um kit aqui, tá vendo? Aqui, ó. Que é pra você colocar a ombreira, tá? No seu personagem aí, do Warframe. Pernas e o peitoral. Aqui tem uma sugatra. Sugatra também é uma coisa bem pintada. Essa coisinha aqui, ó. Tá vendo? É uma sua arma. É uma decoração. Tá? É bonitinha. Aqui é feio, hein? Eita, uma focinheira pro seu teno. Da que seu teno sai morrendo todo mundo aí na rua, né? Rapaz. Rapaz, eu tenho um negócio meio ligeirinho. Eu acho que o ligeirinho foi solto. Porque ele tava morrendo o pessoal no pão de ônibus. Acredita? Aí deram uma sujeição nele lá. Amarraram um negócio nele lá. Falei, girei inúmeras pessoas na rua. Não. Ciandana. Temos duas ciandana, gente. Duas ciandana aqui. É duas ciandana mesmo. Confesso que a primeira achei mais bonitinha, hein? Vai de gosto, tá? Aí temos asas de sentinela também. É. Mas... O que eu comprei? Tem aqui o bastão. Aí é skin, tá? Olha lá. Skin dessa... Será que serve na Bo Prime? Eu acho que serve. Tá? Aqui... Opa! Aqui já é uma outra arma, hein, gente? Super vandalizada. Mas se é 14. Então temos duas armas aqui, né? Tem essa e essa aqui de baixo. Ó, um paletinho de cores. Poderia ter... Tem um branco. É quase um... Não é bem um branco, né? Não sei se eu estou ruim de vista. Pode ter um preto aqui, né? Um preto e um brancão gelo, assim. Eu montei meio parecido o meu. Quando eu me saia zero, com roxo, preto, branco e tal. Temos aqui esse flop. Gente, se você quiser decorar sua nave... Sua nave é essa nave lá onde tem... Os trequinhos. Vai lá insetos. Tem um NPC de caçadas. Você troca por vários esses bichinhos. Não tem esse, tá? Mas tem outros bichinhos também lá. Temos também aqui um drone. Carinho, hein? Tem um drone do bar aqui. Ele fica andando na nave, tá, gente? Isso aqui. É, cara. A skin que eu não acho bonita. Acho meio esquisita as skins. Parece uma zebra. Rapaz, o croma assim tá feio, hein? Eita, rapaz. Aí tem um brasão. Tem um brasão aqui. Ó, vermelho. Nem dá pra ver, né? Temos aqui, ó. Uma decoração. Acabei nem usando isso aqui, viu? Eu não sei se você ensala ela, tem algum efeito. Depois eu vou pesquisar. Gente, se você quiser acompanhar a sua nave, e deve ter um X, alguma coisa lá pra poder fazer o efeito aqui, tá? Aí tem as heresinas, como eu falei pra você. Tá aqui pra jornada. Uma dica. Tem muito cavate aqui, gente, na sua jornada. Aproveita pra escanear o seu cavate, tá? Muito cavate. E aqui o caminho da Fai, né? Que aí é uma efêmera. E aqui o que eu falei pra vocês, tá vendo? Se você comprar, vai ter uns, olha lá. Vai ter uns itenzinhos, entendeu? Que ele vai te dar. Vale a pena. Se você nunca jogou, vale a pena. Mas você tem que vir com o lado dos prime, tá, gente? Beleza? Então isso aqui. O que é essencial aqui? Os quatro mods primes. Show, tá? As duas armas. E a paletinha de cores. Tá? Eu acho que é essencial. E depois se sobrar um ducatzinho, vem com o lado dos prime e compra aqui pra você. Falou, gente? Aproveita aí. Ficou um pouco tarde desse vídeo aqui. Que que eu tava fazendo o nosso cuscar dos filmes lá? Então vai estrear um filme com minha participação nos rios do Brasil. Chamado Guardiões das Águas. O trailer eles vão me passar agora. Em breve. Acho que semana que vem. Oficialmente, tá? E aí vai tá no cinema e tal. Mas é um cinema meio VIP ainda. Depois vai pra outros filmes de streaming. Mas aí eu mostro pra vocês aí. Vão ser seis anos de contrato que eu tô oficiando com eles. De fazer vários filmes com relação às águas, rios. A gente deve ir pro Canadá e pra África do Sul. Em breve também. Falou? Deixa o like no vídeo. Eu trago as informações em breve aí. Nas lives. Aí você vai trocando ideia. Falou? Aproveita aí. Você tem aí, gente. Você tem até domingo, dez da manhã, pra retirar os itens do seu bar aqui. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Aproveita aí, viu? O barulho não tá ruim não. Veio bom. O barulho não tá ruim não. O barulho não tá ruim não.